Ser amigo do ambiente mais do que uma moda é uma necessidade e o grupo Velux não quis ser exceção e adotou uma estratégia climática ambiciosa. O novo sistema de extração de madeira da fábrica da empresa na Hungria é um bom exemplo do que uma Velux está a implementar estas medidas. O novo sistema climático amigo do ambiente reduz drasticamente o consumo de energia da fábrica em 40%. A empresa melhorou ainda a qualidade do ar para os seus trabalhadores, mas a meta não fica por aqui. O objetivo é reduzir até 2012 as emissões de CO2 em 20% e até 2020 em 50%. Esta estratégia verde da empresa está já a ser implementada nas 27 fábricas do grupo. Este é um exemplo e serve também disso para outras empresas pensarem num futuro mais amigo do ambiente. Estidão acelerindo meu amigo do ambiente. Estou estimulando umanderro em São Paulo. Estou estimulando uma visita. Estou estimulando uma larger maioria dos dias ainda tem como o resto dos pessoas montanando estatal. Obrigado.